Engenheiro trabalhando, presta atenção, engenheiro, Mercedes-Benz trabalhando, a qualidade. Tá vendo? Pá, pum, bem. A minha casa, o muro que eu pintei é tudo quebrado, tá tendo que bater esse ferro. Engenheiro trabalhando, fenomenal. Agora vocês vão ver ele marcando o pino aí, presta atenção. Olha lá, olha como treme. O homem é seco, mamãe. Ele quer que eu segure. De novo, mãe. Olha lá. Graças a Deus. Ai meu Deus do céu.